Eu sou a Niv Dey e hoje eu vim gravar para vocês os melhores livros de 2020, ou seja, as melhores leituras do ano. Faço esses vídeos todo ano, eu acho muito bacana trazer para vocês essa retrospectiva. Já postei vídeo aí dos livros que eu abandonei em 2020, postei também os piores do ano e agora até que enfim chegou os melhores de 2020. Mas antes de mostrar os melhores, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, se quiser compartilhar com seus amigos, eu fico muito agradecida. Me siga no Instagram, nós também temos um grupo no Telegram, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Se você por acaso gostou desse vídeo, quiser se tornar um apoiador do canal, o link do apoia-se vai estar aqui embaixo. Lá você pode receber diversos mimos, inclusive participar de sorteios. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, eu peço por favor, compre pelo nosso link, também está aqui embaixo. Dessa forma você me ajuda com uma pequena comissão e você não paga nada além. Então agora vamos lá aos melhores do ano e eu separei da seguinte forma, da leitura mais recente para a mais antiga. Eu não fiz do melhor para o menos melhor aí não. O primeiro livro aqui dos melhores do ano é O Céu Está em Todo Lugar e esse livro me ganhou muito porque trouxe muito sentimento, muita verdade, a complexidade das relações humanas. Aqui você vai conhecer uma jovem que ela acabou de perder a irmã e ela meio que vivia as sombras da irmã dela. A irmã dela era uma pessoa extremamente legal, uma pessoa muito incrível. E quando a irmã morre ela se sente meio perdida, ela começa a meter os pés pelas mãos, ela começa a fazer coisas que ela nem imaginava, ela não sabe nem como explicar porque que ela fez aquilo. Daí que ela se apaixona por um garoto, mas ela não sabe como viver aquela relação. Porque por a irmã dela ter morrido, ela tem a sensação de que ela deveria estar de luto, de que ela não poderia sorrir nunca mais. De que ela tinha que viver em tristeza por conta dessa perda e ela não está sabendo lidar com tantos sentimentos. Cinco Destinos Sombrios também entrou aí para o top 5 de 2020. Aqui é a conclusão da série Três Coroas Negras. Eu não vou contar o que rola aqui porque senão eu vou dar spoiler. Mas para quem não sabe do que se trata essa série, nós vamos ter aqui três rainhas. Cada uma tem ali um dom. E aqui nós temos a Envenenadora, que ela sabe lidar com diversos venenos. Nós temos também a Rainha, que é a Naturalista. Ela tem conexão com as coisas naturais. E nós temos também a Elementar. A Elementar ela vai lidar com elementos da natureza, tipo água, fogo, ar, terra, essas coisas. Daí que essas três rainhas foram separadas assim quando elas nasceram. E agora elas vivem em cada um em uma parte dessa ilha. Quando elas fizerem 16 anos, elas têm que lutar entre si. E a que sobreviver, ou seja, elas têm que matar a própria irmã. A que sobreviver vai ser a Rainha da Ilha. Até o momento que essa Rainha der à luz a outras trigêmeas. E aí então a Rainha deixa a ilha e essas trigêmeas são criadas da mesma forma. Eu gostei muito de como terminou esse livro. Gostei demais da leitura. Da escrita da Kendra e Blake também. É uma escrita que te prende bastante. Outro livro que entrou aí para os meus queridinhos é Boneca de Ossos. E é também de uma outra autora favorita. Que é da Holly Black. E ela traz aqui uma história de amizade incrível. Aqui você tem três amigos. Duas garotas e um garoto. Que eles sempre brincam juntos. E lá eles têm uma boneca feita de cerâmica. Que fica sempre guardada na estante. Acontece que uma dessas garotas disse que essa boneca se comunicou com ela. E revelou um grande segredo. E agora eles têm que ir até uma cidade próxima. Desvendar esse mistério. Acontece que eles são só crianças. Mas eles embarcam nessa aventura. E as relações entre eles de amizade. De fidelidade. E é impressionante. Achei uma história muito sensível. E muito bonita. Outro que entrou para a lista foi em defesa de Jacob. E aqui é um livro mais investigativo. Traz mais mistério aí. E aqui você vai conhecer a história de um detetive. Que ele está investigando um caso de um garoto. Que foi assassinado. E não vê nada demais em estar participando desse caso. E o filho dele ser da mesma classe que o garoto. Mas uma reviravolta acontece. E o filho dele se torna o principal suspeito. E agora ele vai tentar provar a inocência desse garoto. Há muitas reviravoltas no livro. Eu gostei demais de como o autor foi trazendo todas essas revelações. Foi mostrando ali. Foi te dando pistas. Tinha hora que você acreditava que as coisas eram de um jeito. De repente o livro mudava. Gostei bastante da escrita desse autor. E até estou cogitando a ler outros livros dele. E é claro que não poderia faltar nos meus melhores do ano. Trono de vidro. Eu só fui ler esse livro agora em 2020. Sei que muita gente leu há algum tempo. Mas só agora que eu resolvi ler. E amei gente. É claro. Eu já tinha lido aquele primeiro. A Lâmina da Assassina. Mas eu li o ano passado. O fim do ano passado. E esse ano um dos favoritos do ano entrou o Trono de Vidro. Já deixa aqui nos comentários quais foram os seus melhores do ano. Se você leu algum desses livros. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.